E a nossa equipe voltou à casa de uma família no bairro Chapadinha, que no dia 26 de janeiro deste ano fez um apelo à comunidade paracatuense através da TV Minas Brasil. E a solidariedade bateu na porta dessa família, como mostra a reportagem de Cláudia Oliveira e Dayan Pires. Estamos aqui na casa da Eliane, aqui no Chapadinha, na rua Adrilhos de Lua, número 1706. Ela que procurou a nossa equipe e os paracatuenses não mediram esforços para ajudar essa família. Eliane, bem-vinda à TV Minas Brasil novamente. E como foi receber esse carinho do paracatuense? Foi bom, eu ganhei as coisas, está tudo aqui em casa. As crianças ganharam brinquedos? Ganharam, eles ganharam os brinquedos sim. Então tá, Eliane. E os calçados, eles também ganharam? Os calçados ganhou. Obrigado para todo mundo do Paracatu, Deus que ajuda. Então, gente, é a força da reportagem da nossa TV Minas Brasil, a TV de Paracatu, colaborando com a alegria de mais uma família. É gratificante para todos nós ajudar pessoas a fazer o bem. É quando nos solidarizamos com a necessidade do próximo que fazemos a diferença não apenas na vida daqueles que passam por dificuldades, mas especialmente nas nossas próprias vidas. Nós agradecemos a todas as pessoas que se sensibilizaram com essa família e fizeram as suas doações.